Música Boa noite. O Brasil viveu uma semana de o quanto pior, pior. É exatamente o que aconteceu com uma crise política que se agravou e com uma crise econômica que também mostra resultados cada vez mais negativos. Como não poderia deixar de ser, esse é o tema do Jogo do Poder. E nós temos hoje como convidado mais uma vez o deputado federal Alex Canzene do PTB. É bom tê-lo aqui, deputado. Muito obrigado, Trevisão. É uma alegria estar aqui num momento difícil, né? E aquilo que a gente comentava, parece que a cada vez que a gente vem aqui a situação piora e não melhora. Os últimos dias terríveis, um ambiente péssimo na Câmara. Tiveram, olha, nós tivemos quebra de urna de votação, tivemos quase deputados se estapeando. Um clima muito ruim na Câmara, no Congresso como um todo. E aliado a isso, um desastre econômico também. Então, uma situação realmente muito delicada. E é preocupante realmente o momento que o Brasil está passando. Vamos começar pela crise política. Nós vivemos uma situação tão grave que, de um lado, nós temos um presidente da Câmara dos Deputados lutando, tinhosamente, e lutando com todas as suas armas para não ser afastado do cargo e provavelmente até ter o mandato cassado. E, por outro lado, uma presidente completamente desgastada, lutando com todas as suas armas também para evitar um processo de impeachment. E, no meio, está o parlamento. Um parlamento desorganizado, com uma base que não consegue se entender. Aí o eleitor aqui desse lado, o brasileiro, olha e fala, meu Deus do céu, o que pode acontecer? Só Deus sabe. Você retratou bem a situação, Tivisano. Nós temos uma questão muito séria. O presidente, onde já há mais de dois meses você tenta instalar um processo no Conselho de Ética e não se consegue. E não vai conseguir instalar esse ano, inclusive vai ficar para o ano que vem. Aliado a isso, nós temos a questão do próprio impeachment, que começou o processo. Só voltando ao presidente da Câmara. É inevitável, ele vai cair, né? Ou não? Eu acredito que, quer dizer, se for aberto o processo, eu não tenho dúvida que caia agora. E ele está fazendo todas as tratativas, todos os artifícios para que isso não aconteça. Mas eu acho muito difícil. Teria argumento para que o STF conseguisse afastá-lo diretamente? Difícil, né? Olha, será um impacto muito grande, né? Porque aí é uma interferência no presidente. Se bem que já prenderam um senador, líder do governo. No cumprimento do mandato. No cumprimento do mandato, que isso foi inédito. Agora, eu vejo, se você pegar ontem todos os jornais, a capa de todos os jornais, dizendo dessa articulação que ele fez, dizendo das vitórias que ele teve. Então, eu acho que a própria procuradoria deve estar pensando alguma coisa. E sabe-se lá o que o Supremo pode fazer, né? Agora, existe um emaranhado de situações, o próprio regimento e tudo mais, que ele conhece muito bem, que às vezes provoca até reações descontroladas de outros deputados que não aceitam mais esse ambiente no parlamento. Como o senhor disse, já teve cabeçada, teve tapa. É uma semana muito difícil e estão perdendo o controle no parlamento. Olha, você viu o seguinte, é que os ânimos ficam tão arrefecidos, o clima fica tão ruim, que isso acaba descambando realmente para a agressão, para a baixaria. Isso porque poucas sessões têm sido feitas. O plenário praticamente não vota já algumas sessões já, nada se vota no plenário. O que está acontecendo são nas comissões, no Conselho de Ética, nas comissões, e mesmo assim, uma série de problemas que tem havido. Então, uma situação muito delicada, muito difícil, na Câmara dos Deputados. Agora tem a obstrução de boa parte da oposição, que enquanto o STF não decidiu o rito da ação de impeachment, também não querem votar, significa que esse ano está perdido já. É, até quarta-feira, que é a próxima quarta-feira, que deve ser decidido pelo Supremo qual vai ser o rito do processo do impeachment. Mas já tem gente dizendo que vai ser pedido vista, ou seja, se pedir vista isso vai para o ano que vem. Depois do recesso. Depois do recesso, depois do carnaval, porque o carnaval é logo no início de fevereiro. Então, isso pode prolongar ainda mais e vai depender do que o próprio Supremo vai dizer com relação a isso. Nesse final de semana, os brasileiros voltam às ruas e recomeçam as manifestações a favor e contra o impeachment. Enfim, não se sabe ainda qual o volume dessas manifestações. Mas, independente disso, os políticos precisam procurar uma saída. É, porque se é uma crise econômica, e é uma crise muito séria economicamente, mas a principal crise é a crise política, é achar um caminho. E, na verdade, por exemplo, pode ter mais alguns complicadores ainda. Primeiro, você já tem uma grande quantidade de deputados que estão envolvidos no Lava Jato. Ainda ontem eu vi uma matéria no Globo dizendo o seguinte, só 30% das informações do Lava Jato é que foram descobertas. Nós temos a ponta do iceberg, então tem muito mais ainda para sair. Tem muitas outras delações premiadas que já foram feitas e que não vieram a público ainda. E fora as novas que não foram sendo feitas. Imagine a delação premiada do Pedro Corrêa, que foi o presidente do PP, que era a pessoa que articulava todo o PP junto ao governo Lula, e depois ele acabou sendo caçado. E todas as tratativas que ele teve, cargos inclusive na própria Petrobras. Então, ele deve denunciar vários parlamentares, que hoje são deputados inclusive na própria Câmara. Aliado a isso, você tem o Delcídio, que também dizem que está fazendo a delação premiada. Olha o impacto que pode ter uma delação premiada daquele que era primeiro da Petrobras, foi gerente, foi diretor da Petrobras, ele é esse senador e líder do governo no Senado Federal. E que ele comandou a CPMI, os Correios, já lá atrás, antes do Mensalão. Exatamente. E que teria, inclusive, feito um diário contando todas as articulações que foram feitas durante a CPMI. Se isso vier a público... É, eu perguntei até para o Osmar Serralho, que foi o relator. Isso. Eu tenho uma excelente relação com ele. Eu perguntei para ele, Osmar, e essa... Ele falou, eu desconheço isso, nunca me falou nada com relação a essa questão. Mas então você vê o seguinte, a questão política é muito séria. Aliado a isso, nós temos o orçamento, até o Ricardo Barros, que é o relator do orçamento. De uma notícia ontem, dizendo que o Levi, se houver superávit zero no orçamento, ele sai do governo. Que vai ser muito impacto, muito negativo. Exatamente. No momento em que a nota de crédito do Brasil está para ser rebaixada. Está para ser rebaixada. Mais uma sendo rebaixada. Onde você teve durante a semana também a inflação chegando a mais de 10% ao ano, nos últimos 12 meses. Onde você teve a carneta de poupança tendo um reajuste menor do que a própria inflação. Quem tem dinheiro na poupança, você está perdendo dinheiro. Tanto é que o saque da poupança tem sido enorme. E o que é o dinheiro da poupança? É para fazer casa, é para poder fazer uma série de programas sociais do próprio governo. Então você veja, Trevisan, a dificuldade que nós estamos, que o momento está exigindo. E o pior é que você não consegue aglutinar pessoas para que se pense o futuro. Nós temos que achar uma solução política. Sobre isso. Temos que achar um caminho. O Brasil precisa disso. Essa tentativa de uma saída conciliadora e institucional, que é mais importante. A gente vai falar sobre isso logo depois do intervalo comercial. O Jogo do Poder volta daqui a pouquinho. O Jogo do Poder volta daqui a pouquinho.